Vem cá, mãe. 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 Não, mas ali vai colocar um bobo aqui mesmo. Ah, tirando a fermente, né? Uhum. Ó. A faca vai machucar a boca. Ele é educado, ele sabe. Ele é educado. Até o cachorro enfiando o pé na jaca. Meu Deus. Aí ele tava olhando, pedindo. Pedindo, eu tô sabendo. Gente, esse cachorro tá pedindo, ele tá olhando com vontade de comer. Me comeu mesmo. Olha lá, o Maio comeu tudo sem vergonha. Sem vergonha. Ainda quer mais, Ana. Que engraçado, mãe, é que ele... Ele tem uma educação pra comer aqui, ó. Ele é civilizado. Então, toque. Ó. Que engraçado. Que engraçado. Ele é daqueles cachorros que pode usar de televisão pra comer na mesa. Eles colocam. Eles colocam. Eles sai tahando, ela mandou tudo sem vergonha. Ele ela mandou tudo e uma esperança